Sra. Presidente, Srs. Deputados, estamos perante um momento muito feliz do Parlamento, já que estamos a comemorar uma data muito significativa para a nossa região. É com orgulho que estamos a comemorar a nossa autonomia, algo que nos une e que, sem dúvida, permitiu o nosso desenvolvimento económico e social nos últimos anos, ímpar na nossa história. Não tenho dúvidas que este desejo era um desejo de séculos, não se limitava a esta geração que nos antecedeu e à nossa geração, mas que foi possível apenas após a instalação da democracia em Portugal, com o 25 de Abril. Hoje, passados 40 anos, não há dúvidas também que a Madeira está transformada. Essa capacidade deveu-se também aos órgãos políticos, mas também à sociedade, a toda a população, que conseguiu contribuir de uma forma significativa para este desenvolvimento económico da região. Quero dizer que é com estranheza que o voto apresentado pelo PCP, em vez de enaltecer os valores da autonomia e os desafios que temos em comum para o futuro, preferem fazer um ajuste com o passado ou, se calhar, criticar aqueles que trabalharam em prol dessa mesma autonomia. Não é novidade, mas não fica bem que, ao comemorar os 40 anos, deixemos mais a tentar julgar o passado do que olhar para o futuro e ver o presente. Quando falam de sangrentos, não sei se falam de julgamentos populares, não sei se falam de saques e de outras ocupações que foram feitas, ou de outra natureza, mas isso hoje faz parte da história. E nós temos que estar todos muito bem com a história. A história, ninguém aqui deve ter vergonha da história e é importante que reconheçamos a nossa história. É com essa mesma disponibilidade que eu quero dizer que, conhecendo a história da nossa autonomia, hoje também é um dever e uma obrigação deste Parlamento saudar, na pessoa do Dr. Alberto João, todos aqueles que contribuíram para a nossa autonomia, independentemente dos partidos, porque várias pessoas em vários partidos também contribuíram e nas instituições. Porque não há que ter vergonha da história. Não há que ter medo daquilo que se passou na Madeira. E mais me diz, eu termino-se o Presidente dizendo o seguinte, estamos a comemorar a autonomia, mas estamos mais concentrados nos desafios da autonomia. E era bom que os partidos que aqui estão, que também fazem parte da reforma do sistema político, pudessem contribuir de forma significativa nesse futuro da autonomia. Porque olhar para a autonomia como um dado adquirido é algo que não devemos adquirir nesta casa. Mas sim algo que os maderenses, portanto, exigem de nós lutar todos os dias. Muito obrigado.